Bom dia Umbanda, bom dia meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, e sempre, e sempre que sim, eu sou Renato Tchariã e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se por acaso você acabou de chegar, caiu de paraquedas, tem um cara falando dentro de um carro não fazendo nada de legal, mas conversando como se carona você fosse dá uma chance, se inscreve aqui no canal, é um canal de Umbanda e religiosidade meu irmão a gente tenta bater um papo sério sobre a Umbanda, mostrando que ela é linda ela não prende ninguém a nada, pelo contrário, ela é uma religião libertadora e para você que já é inscrito há muito tempo, obrigado você já faz parte da família Devaneios e hoje dando sequência aos vídeos que a gente gravou nos últimos dias eu vou falar um pouquinho sobre o respeito do filho para com a casa não com o dirigente, com a casa que ele frequenta faz sentido para você a gente falar sobre isso? vamos embora? beleza pois bem, a gente falou do respeito que o filho tem que ter com o pai espiritual, com o dirigente espiritual a gente falou do respeito que o pai espiritual tem que ter com o seu filho e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o respeito que o filho tem que ter com a casa que ele frequenta primeiro de tudo é não se esquecer nunca que a casa que você frequenta, o terreiro que você frequenta é um espaço religioso é um espaço onde as pessoas vão para se conectar com o sagrado, com o divino é onde elas vão para ter um conforto às suas dificuldades, um alento ao seu momento dificultoso é onde elas vão procurando uma palavra amiga e onde elas vão para se sentir bem aliás, o pai diamantino, trindade ele fala uma coisa que eu acho genial nesse sentido ele nem sabe que eu considero genial, enfim mas ele fala assim, olha, vamos combinar o seguinte ele fala para a assistência vocês tem que sair daqui melhor do que vocês entraram, tá bom? é só isso e basicamente é isso mesmo a gente só quer que vocês saiam ao final de uma sessão melhor do que o que vocês entraram sem segredo nenhum enfim então é isso que a gente é não esquecer para você médio de Umbanda é que o terreiro é um espaço sagrado ele é um espaço consagrado, com diversas firmezas ele é um espaço onde mesmo em dias que não tem giro ele é um espaço que está sempre ali protegido e abençoado pelas entidades pelos orixás, pelos anjos da guarda, enfim e no dia de giro então nem se fala, a proteção é muito maior toda a cúpula que se forma, tudo que está envolto ali protegendo então tudo isso faz parte de uma firmeza de um templo religioso com isso em mente de que a tua casa é um local sagrado cabe a você, médium, umbandista que frequenta aquela casa não ficar de melindre, não ficar de fofoca, não ficar de conversinha paralela você pode ter, e é normal que se crie afinidades e amizades dentro de um templo mas que fique do templo para fora, do templo para dentro somos todos irmãos e merecemos todos o mesmo respeito então, sem julgamentos precipitados da sua parte sem falar, nossa, você viu o que fulana fez? o que fulana fez? o terreiro não é lugar para isso tá, e se no teu terreiro tem alguém que faz isso e acha que está certo porque sempre tem aquele que faz e acha que não faz, né? aquele que faz e acha que ele tudo bem fazer porque ele não está falando mal de ninguém imagina capaz, estou só falando como me irrita eu estou só falando, se vocês soubessem cabe a você, se alguém na tua casa faz isso não precisa repreender, precisa ter o mesmo cargo que você ou isso possa gerar um outro conflito mas cabe a você ó, pensou que começou a falar? dá licença, eu vou lá para dentro, eu vou começar a orar, a elevar meus pensamentos essa é a postura que você deve ter, tá? dentro do terreiro então é evitar esse tipo de confusão, esse tipo de, sabe? mazela, essa coisa ruim além disso, você médium de um tempo religioso saiba que você é a extensão do teu terreiro tá? então, com o passar do tempo você não é mais a Maria ah, você ah, você que é a Maria lá da casa do caboclo de boia, sei lá percebe? você ganha um sobrenome então você vira a extensão da sua casa ninguém mais te conhece só pelo lado, te conhece pela casa que você frequenta desta forma cabe a você zelar por isso em que sentido? aí você coloca a foto no Facebook enchendo a cara um monte de palavrão ah, porque eu não sou obrigado a nada porque eu quero que todo mundo se primeiro que isso é ridículo tem uma música do Dejão Urbana que o Renato Russo vocalista falecido que ele falava, né ah não quer? aquela fase que ele queria provar pra todo mundo que ele não precisava provar nada pra ninguém você percebe a contradição da música? a ironia? percebe a ironia? ou precisa que explique a ironia pra você também? então assim quanto mais você coloca nas tuas redes sociais que não é obrigado a nada que faz o que você quer que ninguém manda em você que quer que todo mundo você tá buscando só aprovação você só tá buscando se firmar de uma forma boba ingênua desnecessária mantenha as tuas convicções se dispõe a aprender sempre entenda que você que o universo não gira ao teu redor então que coisas podem acontecer mesmo que alheias a sua vontade mas enfim tudo isso pra falar o que? primeiro o seguinte a gente fala da reforma íntima que a gente já falou no primeiro vídeo se você tiver mesmo fazendo essa reforma íntima você começa a perceber que essas noites de farra desvairada de sair encher a cara fazer acontecer primeiro não te faz bem segundo te afasta das tuas entidades não adianta você ir encher a cara ficar doidão nossa que legal como eu sou o cara como eu sou bom e achar que vai chegar no terreiro vai ter uma incorporação plena vai ter uma incorporação harmônica ou achar que vai conseguir passar alguma coisa de bom pras pessoas que vão te procurar dada a responsabilidade que você aceitou lá atrás então primeiro isso não é bom pra você segundo opiniões assim contundentes também não te fazem não te fazem bem isso vale pra todo mundo inclusive pra mim tá porque eu também tenho também tenho opiniões políticas fortes e divergentes de muita gente e eu já vi isso me causando problema embora eu pense que eu tenha maturidade pra separar uma coisa da outra talvez muita gente não tenha essa mesma maturidade e aí acha porque basicamente a opinião contrária que eu recebo é a seguinte se eu gosto se eu concordo com algumas ideias desse político eu não posso ser um bandista sabe é conflitante demais é pequeno é raso mas isso vem daquele grupo que não sabe argumentar que não sabe conversar e que tem o vitimismo né então assim aquele grupo que bate e se você argumenta contra eles sofrem eles choram mas eles esquecem que eles bateram primeiro infelizmente mas isso não cabe falar agora então você Medinium Banda que é a extensão da sua casa você que tem aqueles consulentes que vão ao terreiro procurar as tuas entidades onde que está o respeito seu com a casa se você sai enche a cara faz aproveita coloca esse tipo de mensagem por aí que muitas vezes falta no dia de sessão tá nem aí que se dane né não tem problema meu faltar e deixa de atender aquela pessoa que passou a semana inteira esperando pra falar com a tua entidade porque precisava de um abraço do teu preto velho da tua preta velha porque precisava de uma palavra de ânimo do teu caboclo da tua cabocla precisava ter uma injeção de moral do teu exu uma correção do teu exu mas você naquele dia não tava afim você não foi cadê o teu respeito com a casa quando você faz isso ah mas eu tenho que pensar em mim porque se eu não tô bem como é que eu vou ajudar outro legal agora vamos pensar porque você não tá bem nossa eu não tô bem porque eu tô de ressaca cara nossa eu enchi a cara vamos refletir de verdade e direito sobre esse assunto entenda que quando você entra no terreiro você tá pisando em solo sagrado o mínimo que você faz é estar em condições de receber essa luz esse axé do solo sagrado que você tá pisando imagina a visão que os outros vão ter nossa sabe o terreiro lá do caboclo de boia nossa e adoro é pois é mas tem uns médium lá meu os caras saem enchem a cara coloca umas fotos estranhas lá eu acho que lá é tudo liberado lá é tudo festa olha a visão caindo olha o nível de caindo ah mas eu sou só um se é um que faz parte de um todo você é um que segue ou deveria seguir as regras daquela casa será que aquela casa fala galerinha vamos arrepiar vamos fazer vamos fazer festa de três dias sem pausa vamos encher a cara então nem aí depois que vai pra sessão será que é isso que o terreiro falaria pra você será que essa é a regra dessa casa fica a reflexão pra você tá então assim ó entenda eu nesse sentido eu sou muito rígido muito mesmo e eu entendo que eu encontro o dirigente casa minha preceito é sagrado furou preceito ah mas só comi um pedacinho de peixe vai ficar lá fora preceito é sagrado banho de defesa é sagrado ah mas não deu eu vim direto tomar de manhã banho de defesa é melhor do que não tomar ah mas qual é o efeito já vai te ajudando desde de manhã já te dá um equilíbrio já te deixa mais em paz no decorrer do dia para de ser limitado vamos pensar vamos refletir conversinha opa chama aqui o que aconteceu é isso assunto resolvido quando tiver resolvido põe os dois para fora vai ficar três meses na assistência rigidez quando necessário lembrando sempre e agora um toque para o dirigente que eu esqueci de falar ontem elogie em público corrija em particular ok tiver que chamar para conversar para dar uma bronca uma orientação chama só o filho que é elogiar a postura o filho pode fazer na frente de todo mundo são regras básicas de gestão tá então é isso meu irmão respeite a casa que você frequenta tá respeite mesmo uniforme se tua casa use o uniforme use o uniforme da tua casa não se ache acima disso ainda vou fazer um vídeo só sobre o uniforme respeite as regra se você acha alguma regra da casa é besteira ai para que fazer isso então vê se você quer ficar na casa mesmo sai procura uma casa onde realmente isso for besteira se você puder fazer o que você quer mas enquanto você estiver naquela casa respeite as regras daquela casa independente de concordar ou não é simples tá ok é isso convido a deixar no comentário o que vocês pensam sobre esse assunto ou como é que vocês agem em cima disso e estou aqui estou aqui esse irmão está aqui vai estar sempre aqui para cada um de vocês eu sei que eu não respondo do jeito que eu gostaria as mensagens eu sei que eu não respondo na velocidade que eu gostaria de responder peço desculpas por isso mas cada vez que eu recebo um e-mail cada vez que eu recebo um comentário meu coração se enche de felicidade tá porque eu sei que além da amizade criada desse vínculo criado de sermos todos da família de evaneios existe uma confiança recíproca entre mim e vocês e isso não tem nem valor monetário que pague tá bom então meu irmão minha irmã é isso se gostou do vídeo se fez sentido curte, comenta compartilha na tua página vamos fazer vamos fazer juntos uma umbanda mais unida uma umbanda mais forte uma umbanda mais próspera tá bom? gratidão meu axé meu saravá e um grande um grande um grande abraço